Fala pessoal, eu sou Geraldo Maciel, essa é a Playlist Infinita. E se você já conhece o canal, você sabe que a gente é um canal dedicado ao rock'n'roll nas suas mais variadas vertentes. Hoje eu vou falar sobre Paralamas do Sucesso, mais especificamente sobre o primeiro disco dos Paralamas. Se você está chegando aqui agora, já se inscreve no canal, já deixa um gostei nesse vídeo, principalmente se você gostar de Paralamas do Sucesso, deixa um comentário aqui me contando qual é o seu disco favorito dos Paralamas. E se você gosta ou se você não gosta do Cinema Mudo, que é o primeiro disco deles, e aproveita e me segue também nas outras redes sociais. A questão é por que estou falando de Paralamas hoje, por que estou falando de Cinema Mudo, primeiro álbum deles. Porque cara, esse disco aqui completou ano passado, 2023, 40 anos, e os Paralamas resolveram relançar o disco. Por que? Cara, esse disco aqui não aconteceu da maneira como eles esperavam. Embora seja um bom disco, eu gosto dele. Ele... Bom, os próprios caras dizem que não gostaram do resultado final, não gostaram da mixagem do disco. Não é o disco que foi produzido pelo Marcelo Susequindi, e aí eles resolveram relançar o disco agora. Não é uma regravação, é uma remasterização do disco. Ele está à venda, e também colocaram à venda o compacto de Vital e Sua Moto. Eu tenho aqui um compacto também da época, só que não é do Vital e Sua Moto. É do Cinema Mudo, né? Foi um dos dois compactos que saíram na época. Esse aqui tem Cinema Mudo no lado A, e Shopstake, que é uma instrumental no lado B. Mas a questão é... Eu gosto desse disco, né? Embora o Passo do Lui, que é o disco seguinte dos Paralamas, possa ser considerado quase uma coletânea de tanto sucesso que tem, ainda assim, o Cinema Mudo é um bom disco. Esse aqui, apesar de ser o disco da época, eu comprei recentemente. O meu primeiro contato com Paralamas foi no Arquivo 1, nessa coletânea aqui, que... Cara, eu gosto muito desse disco, e a primeira música do lado B é a versão 90 de Vital e Sua Moto. E como eu era moleque e não conhecia direito, pra mim essa era a versão oficial, né? E ela realmente é bem diferente da versão original. Quanto à questão dessa remasterização... Cara, eu confesso, ouvir um álbum nos anos 80, considerando como era a produção de discos aqui no Brasil e tudo mais, não me incomoda mesmo que a masterização, a mixagem, fique um pouco aquém do esperado. Mas a questão é, isso era o que era possível fazer no Brasil naquela época. Ouvindo a versão nova, pô, realmente, o disco ficou mais pesado. Não pesado no sentido, nossa, o disco virou um disco de rock pauleira, né? De heavy metal. Ele simplesmente é um disco que ficou mais encorpado agora com essa nova masterização. Realmente ficou melhor. Mas, uma coisa a gente não pode negar, cara. A qualidade das composições dos Paralamas. É claro, eles viriam a alcançar esse auge de composição em 1986, quando eles lançaram o Selvagem. Mas, aqui a gente já percebe algumas coisas realmente muito boas. Mas, o lado A do disco eu acho excelente. Tirando a Shopstake, que é uma música instrumental que eu acabo não gostando tanto, cara, Vital e Sua Moto é uma música genial. É claro que é tudo muito mais inocente, né? Assim como o passo do Louis também é. O passo do Louis tem óculos e tudo mais. O amadurecimento que os Paralamas viriam a alcançar com o Selvagem era uma questão de tempo. Mas, aqui a gente tem, ó. Foi o Mordomo, que eu acho uma excelente música. Cinema Mudo. Eu acho ela muito inocente, muito divertida. Patrulha Noturna, cara. Eu realmente acho muito, muito, muito boa. Eu acho aquele refrão, qual é seu guarda, que papo careta, só tô tirando tinto com a minha lambreta. Eu acho extremamente divertido. Depois, a Shopstake. Aqui são 10 músicas só, tá? O lado B começa com uma música que a gente pode considerar um clássico pra história dos Paralamas, que é Vovó Ondina e Gente Fina, música divertidíssima também, que conta uma história aqui na música um pouco exagerada, né? De quando eles ensaiavam na casa da avó do Bi Ribeiro. E aí ela sempre defendia os meninos ali. E, né, o tempo provou que a mulher tava com toda razão. Depois vem O Que Eu Não Disse, que é uma música que eu acho linda. E é a, eu acho que é a primeira música aqui, eu acho não, é a primeira música aqui, que mostra o talento que o Herbert Vianna ainda tava começando a demonstrar, né? Pra criar umas músicas mais bonitas. Depois tem Química, Química, que é do Renato Russo. Essa música foi gravada pela Legião e foi lançada só nas versões em fita cassete do 2 em 1986, ou seja, 3 anos depois, e depois a música acabou entrando em 87 no Que País É Esse. Mas a primeira versão conhecida dessa música é a dos Paralamas do Sucesso. Essa música que foi, pelo que se conta, a responsável por uma grande briga entre o Felemos e o Renato Russo ali, que acabou culminando depois no fim do Aborto Elétrico, que foi a primeira banda que o Renato Russo teve lá em Brasília. O Renato Russo que depois formaria a Legião Urbana, e o Felemos e o Flávio Lemos, que depois formariam o Capital Inicial. Depois, cara, as duas últimas músicas são as que eu menos gosto, que são Encruzilhada e Volúpia. Realmente não acho músicas muito emblemáticas, muito interessantes, não. Mas, cara, por ter Vital e Sua Mota, Cinema Mudo, Patrulha Noturna, Vovó Andino e Gente Fina e O Que Eu Não Disse, já valeria um disco e ainda tem aqui essa versão de Química e foi o Mordomo, que eu acho bem legal também. Então, o disco de 10 músicas, 7 músicas que eu gosto muito e 3 que eu não gosto tanto, eu acho que é um saldo muito positivo. Quanto ao relançamento agora, eu acho muito interessante a gente mencionar duas coisas. Primeiro, sim, como eu falei antes, a qualidade melhorou. E segundo, é muito visando o público colecionador. Eu não comprei ainda porque não tive dinheiro. Tá caro, né, cara? É disco novo, é caro. Se não me engano, agora, a última vez que eu vi, acho que é R$180 ou R$190 o vinil. E é tipo R$130 o compacto. Então, acabei não comprando, mas gostaria muito de ter essa nova versão aqui para ouvir o vinil. É claro que acaba sendo muito limitado, né? Porque, embora o público colecionador venha aumentando, ele ainda não é tão grande assim a ponto de fazerem grandes tiragens desses lançamentos. Nem lançamento está tendo grande tiragem. Mas é isso, ó. Se você gostou do vídeo, deixa um like, deixa um comentário aqui também. E me fala o que você acha de eu fazer um vídeo sobre a discografia toda dos Paralamas, né? Esse aqui eu dediquei só a esse disco, até porque estou fazendo uns vídeos mais curtos aqui nesse início de ano. Grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho